Eu tenho uma sequência aí, Zé Matur, sabe de quem? Do Mariano Balança Nené. Mariano? Conheço demais, rapaz. Conheço, eu quero ver agora como é que tá o negócio dele. O Balança Nené, você empresariou ele aqui no Piauí, foi... Balança, balança, balané, esse de quê? Foi? Paguei, só que a gente fez um show, o show deu uns 30 mil reais, e aí eu queria dar 5% pra ele, não queria aceitar não. Dos 30 mil reais, aí você queria dar 1.500 pra eles. É, e aí eu disse, não aceito não, pois tu fica com 500 reais e vai te embora. Se zangou com eu. Muito bem. Tá zangado. Bora, conferir direto lá de Alto Logar, um abraço pro meu amigo André Gaioso, Mariano, ex-Balança Nené, inclusive agora vai usar o nome do Balança Nené, você sabia? Ah, agora melhorou. Vai voltar o Balança Nené, bora. Mariano, aqui no 100%, você for daqui a pouquinho, Marquinhos do Pará. Solta aí. Vocês vieram aqui pra conferir e a partir de agora, vocês vão ter a oportunidade de reviver os grandes sucessos do Balança Nené, que tocou em todos esses festejos aqui dessa região. O meu amigo André Gaioso faz parte dessa história. Bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava, chama essa amiguinha, vem, vem. Sequência de bota na tona, ela só não vale. Sequência de bota na tona, vai. Ela só quer socar, dança e tá me envelada. Pá, pá, pá. Só na banda, uma rachada, você pede que eu te dou. Opa, ela rachada. E aí, dá você. La banda, minha rachada. Toma, 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 toma. Já tomei porres por você. Já virei noites pensando em você. Já dormi abraçado com a foto sua. Beijando e pedindo. Pra sonhar com você. Quer sair comigo agora? Fiquei na pessoa em trio. Quando perguntou de novo. Disse a ceia, ela sorriu. Vamos lá. Fala comigo. Aquela vaga tá perto. Aham. 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 Canta aí o aham, vai. Não tá podendo falar. Aham. Aham. Me diga amanhã, liga. Aham. Minha mulher percebeu. Aham. Oh menina, não vai se parar de ligar. Por causa do teu, tu não sai da minha mão. Pra você botar meu telefone desligado. Você juntou pro bar, já saiu, não sai da minha mão. Tu, tu, tu. Você vai ouvir. Tu, 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 tu. Você é meu telefone desligado. Posso cladar com o corpo que perdeu. Pode, você me ligar. Oh, oh, oh. Yei, yei. Sem você não vive. Todo amor desse mundo. Oh, oh, oh. Pra você eu entender. Que é da sua época aí. Canta comigo. Oh, oh, yei, yei. Sem você não me terei Volte logo, nosso povo Essa distância de você Que começou a gaguejar Você me jogou, você me jogou fora Esse poder, esse poder, esse jeito Eu não quero nem saber E não vou, e não vou, e não conversa não Assim que provei do teu veneno Me senti vencido e dominado Vi que o mundo era tão pequeno Ou somos de um homem apaixonado Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você ia me buscar Se eu estava sonhando Te ouvia chamando A gente se amar Se ela é do mar Você pode me prender Você pode me prender Quero te amar sem medo Sem mistério, sem segredos Não quero jogar sujo com você Sabe que eu te amo tanto Você não imagina o quanto Mais que a minha vida pode ser Cheio de amor e de paixão Já tenta te esquecer Já tenta te esquecer Em todo lugar que ando Só vejo você Te amo, te amo, você Te amo, te amo, você só me evitando Foi um erro de convencer É boba, é boba O seu erro de boba Se não dá mais pra ficar Como o peito vai passar É um desejo e nada mais E agora o que eu faço Pra esquecer Tentando chorar E saída vai vir na loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Atenção ao outro lugar Quem sabe que eu venho Agora vem meu coração Já que inventou essa paixão Eu te falei, eu te lido Amar não é nenhum inquieto Agora vem meu coração Não tem mais jeito A salvação Você é pronto Espece que você Não sou eu A sequência de sucessos Na voz do Mariano Eis Balança Neném E aí essas músicas aí Escapadinha Te amo Que era uma versão da Shakira Já tomei porres por você Seria do Mar Tantos e tantos sucessos Na voz desse cara aí Eu costumo sempre dizer Pra quem viveu O começo dos anos 2000 Andando em forró Indo pra Atlantic City Indo pra Pra Empório Enfim Balança Neném Colocava 10 mil pessoas E esse cara aí Era o Wesley Safadão E o Xande Avião Do começo dos anos 2000 E aí tem gente Que acha que é mentira Mas o Aviões do Forró Quando começou a fazer sucesso O Balança Neném Já era estouro E por dois shows Que nós fizemos Um em Parnaíba e outro Lá nos Caraí Nos festejos de São José Em Altos Quem abriu A banda que abriu Pro Balança Neném Foi o Aviões do Forró E isso está na história Aqui do Forró No nosso Piauí O Aviões do Forró